Oiê, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer juntas essa peça maravilhosa, essa bolsa de crochê com fio de mar, essa clutch, essa bolsa transversal, essa carteira de mão, você que decide, tá? Como é que vai utilizar ela por aí. Mas é linda, minha gente, com uma trama super, muito fácil, tá? Super prática, rapidinho você faz, mas não deixa de ser linda e agrega muito valor à nossa peça, tá? Ó, coloquei a etiqueta da minha bolsa, coloquei a etiqueta aqui, ó, bem no centrozinho, tá bom? Ó, parte de dentro dela fica belíssima também, ó, com super acabamento, olha que coisa mais linda. Parte de trás também não deixa de ser linda, olha só que linda, ó, tá vendo? As laterais com os fechamentos, né, em pontos baixos normais, ó, tá vendo que lindo? Tanto de um lado quanto do outro lado, tá? Olha só, tá vendo? E dá pra usar na mão também, ó, tipo uma carteirinha de mão, sabe? É linda demais, linda demais, é uma peça corinha que vale a pena ter no nosso guarda-roupa, né? Pra gente montar looks belíssimos, olha que coisa mais linda. Espero que vocês gostem, tá? Deixa teu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito, tá bom? E é isso, bora pro vídeo, tá? Tá bem completinho, todo o passo a passo. Vou deixar o link do fio que eu utilizei, tá? Aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso, aproveita a aula, espero que vocês gostem. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, a fazer a nossa clutch, a nossa carteira de mão, a nossa bolsa ombral, né, ou transversal. Com o fio de malha premium, tá? Esse meu aqui é uma espessura mais fina, tá bom? Se eu não me engano, ele é 26 milímetros, ele é mais fininho, mas também você pode fazer com o fio que tiver aí, tá bom? Mais grossinho, mais fininho, enfim. Vai adaptando, tá? Agulha número 8, vou utilizar, tá? Pode ser uma agulha menor também, você que decide, mas eu vou utilizar o número 8. E fio de malha, tá? Essa cor, eu acho que é um bege, é um bege, tá bom? E a gente vai iniciar, tá? Após o noz inicial, vamos fazer 12 correntinhas iniciais, tá? Eu não utilizo o noz inicial como correntinha, não. Eu começo a contar as correntinhas após ele, ó. E eu vou fazer 12, dessa forma aqui. Eu falei que ia fazer 16 correntinhas iniciais, mas eu fiz 18, tá? Ó, 18 correntinhas iniciais, tá bom? Finalizadas as 18 correntinhas, você vai voltar na 17, ó. 18, 17, vai fazer ponto baixo normal, tá? Pra cada correntinha que a gente acabou de fazer, você faz um ponto baixo normal. Até chegar naquela primeira que a gente fez, logo após o nozinho inicial. Vai fazendo um ponto baixo normal pra cada. Até chegar ali na última, assim, ó. Ó, cheguei na última correntinha, que foi aquela que a gente fez logo após o nozinho inicial, tá vendo? Fiz o último ponto baixo normal, tá? E agora, eu vou subir uma correntinha pra poder virar o trabalho, tá bom? Assim, ó. Quando virar o trabalho, a gente vai começar aqui, ó. Embaixo da primeira correntinha, tá vendo? Aqui. Pronto. Aqui, eu vou colocar um ponto baixo normal, tá? E na próxima correntinha, embaixo dela, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Na próxima, ó. Um ponto baixo normal. E na próxima, um ponto baixíssimo. E essa será a nossa trama, tá bom? A nossa trama principal. Confia no processo que você, quando for crescendo a trama, você vai entendendo e vai vendo o desenho lindo que fica, tá? Então, todas as vezes, ó. Então, a gente começou com um ponto baixo normal, ponto baixíssimo. Ponto baixo normal, ponto baixíssimo. Embaixo da próxima correntinha, ponto baixo normal. Embaixo da próxima, ponto baixíssimo. E assim, a gente vai indo até o final. Com essa intercalação de pontos. Ponto baixos normais, pontos baixíssimos. Pontos baixos normais, pontos baixíssimos. Até chegar na última correntinha, tá? Dessa forma aqui. Ó. Finalizei a carreira, tá? Com ponto baixo normal. Comecei com ponto baixo normal, finalizei com ponto baixo normal. Subo a correntinha e viro o trabalho pra trabalhar desse lado aqui agora, ó. Que é o lado correto, né? Da nossa bolsa, da nossa clutch, tá? Virei o trabalho embaixo, ó. Da primeira correntinha livre, já faço ponto baixo normal. Embaixo da próxima, ó. Aqui, tá vendo? Faço ponto baixíssimo. E sigo a trama. É bem fácil e o resultado é lindo, tá? Confia. Vou seguindo, tá? A mesma trama. Comecei com ponto baixo normal, ponto baixíssimo, ponto baixo normal, ponto baixíssimo. E assim vou indo, tá? Até finalizar a carreira. Finalizou a carreira, sobe uma correntinha, viro o trabalho e repete a trama novamente, tá? Começa a carreira com ponto baixo normal, depois faz ponto baixíssimo, depois ponto baixo normal de novo, depois ponto baixíssimo e segue. Tá bom? Prestando atenção pra não se perder, tá? Não se confundir. E é isso. Vai fazendo isso até finalizar o corpo, tá bom? Da sua bolsa, da sua clutch. Até alcançar o tamanho desejado. Quando alcançar o meu tamanho desejado, eu volto com vocês. Ó, voltei só pra mostrar pra você que a gente termina a carreira da forma que a gente iniciou, tá? Se a gente iniciou com ponto baixo normal, vamos finalizar com ponto baixo normal, ó. Tá vendo que a correntinha tá bem escondidinha aqui, ó, por exemplo? Ó, tá vendo? Pronto. Mas ela existe. Então, finaliza com ponto baixo normal, sobe a correntinha, viro o trabalho, embaixo aqui, ó, da primeira correntinha livre, tá vendo? Coloca a minha agulha embaixo, começo com ponto baixo normal e começa a minha trama. Ponto baixo normal, ponto baixíssimo. Ponto baixo normal, ponto baixíssimo. Sempre pegando embaixo da correntinha livre, ó. Aqui, tá vendo? Embaixo das duas laçadas das correntinhas e segue a trama, tá? Ó, acabei de chegar aqui no final de mais uma carreira, tá? E praticamente o corpo da nossa clutch, da nossa bolsa de crochê com fio de malha, tá quase pronto, tá? É, eu vou contar quantas carreiras eu fiz, tá bom? Mas antes, ainda falta um acabamento que a gente vai dar aqui, ó, na lateral, nessa parte aqui, onde foi que a gente começou e nessa outra lateral. Então, aqui, ó, quando você chegar em uma determinada carreira aqui, tá vendo? Eu fiz o último ponto baixo normal, a gente começa a carreira com ponto baixo normal, termina com ponto baixo normal. Pronto, nessa carreira aqui, eu não faço a correntinha pra poder virar o trabalho não, tá? Finalizo o último ponto baixo e pronto. Eu vou medir, tá bom? Pra você ter uma noção de quantos centímetros ficou até aqui, até esse ponto, que praticamente finalizei o corpo, tá? Mas, claro, que você pode fazer maior. Ó, até esse momento aqui, tá? Está exatamente com 36 centímetros, assim, e aqui, ó, tá com 17, tá? Pronto. É, assim dá pra você ter uma base melhor do que eu tô falando. Então, ao finalizar aqui, ó, essa última carreira minha, eu vou dar esse acabamento, né, pela lateral aqui, por essa parte e por essa outra lateral. E vai ser toda, é, esse acabamento vai ser todo em ponto baixo normal. Então, após finalizar aqui o ponto baixo, ó, da carreira, dessa última carreira, tá? Ó, finalizei ele, não subi a correntinha, não, finalizei e pronto. Aqui dentro desse mesmo espaço que eu acabei de finalizar ele, eu vou fazer mais um, tá? Mais um ponto baixo normal. Ó, dessa forma, tá? E também faço mais outro, tá? Nesse mesmo local. Pra gente conseguir isso aqui, ó, esse arredondado, tá certo? Pronto. Agora, a gente vai fazer pontos baixos normais aqui, ó, rente a essa lateral. Não tem lugar específico, mas você faz bem rente a lateral. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. É bom você sempre pegar na estrutura mais firme, não somente em uma laçada, não, pra não ficar repuxando, sabe? Então, pega uma estrutura mais firme, ó. Por exemplo, em duas laçadas. Aqui, ó, tá vendo? Nesse buraquinho, ó. Então, esse acabamento nas laterais é rente às laterais, tá? Não tem lugar específico, não, mas dá pra você perceber onde é que é. Então, aqui, ó. Após a gente fazer esses dois pontos, no mesmo espaço que a gente terminou o último da carreira, a gente segue fazendo pontos baixos aqui, ó. Bem rente à lateral, tá? Em alguns espacinhos que você vai visualizar. E aqui eu vou fazer pontos baixos, tá? Até chegar ali na outra quina. E quando chegar na outra quina, a gente vai precisar também fazer aumentos pra conseguir o arredondado nas quinas, tá? Por enquanto, antes de chegar na quina, um ponto baixo pra cá. Dá bem rente à lateral. E é isso. Ó, cheguei aqui, tá? Onde eu falei que é a quina. E pra ficar mais fácil pra você entender, ela vai ser, ó, na primeira correntinha que a gente fez, logo após a nozinha inicial, tá? Ó, embaixo aqui da primeira correntinha, é essa próxima quina. Então, aqui, ó, eu coloco a minha agulha, tá? Ó. Faço um ponto baixo, faço mais um no mesmo local e faço mais um no mesmo local. São três, tá? Assim, a gente adquire, ó, o arredondado, tá certo? Pronto. Fiz essa outra quina aqui, sigo fazendo um ponto baixo pra cada. Aqui fica mais fácil pra você perceber que é embaixo das correntinhas, ó. Em cada correntinha, eu faço um ponto baixo, tá? Ó, vou seguindo aqui fazendo um ponto baixo pra cada, até chegar na próxima quina, que eu já volto pra mostrar pra você onde é que é. Vou seguindo assim, ó. Ó, a próxima quina aqui, tá? Dessa extremidade, pra gente dar início, ó, após aqui, ó, de fazer a quina. A outra lateral, ela é na última corrente aqui de baixo, ó. Na última correntinha, é o lugar que você vai fazer três pontos dentro do mesmo local. Depois, segue fazendo como eu expliquei pra você aqui, ó, nessa outra lateral. Pegando bem rente nos espacinhos e fazendo um ponto baixo pra cada, até chegar na quina aqui de cima, que eu volto pra mostrar pra você, tá bom? Então, nessa última quina aqui, que é na última correntinha que eu expliquei pra você, faz três pontos no mesmo local e segue igualmente a outra lateral, tá? Ó, finalizei aqui praticamente a outra lateral também, tá? É, em todo ponto baixo, ó, com pontos baixos igualmente a outra e a parte aqui de baixo também, tá bom? E aqui, ó, na mesma direção que a gente fez aqueles dois pontos juntos, é no mesmo local do último ponto da carreira, você lembra? Então, na mesma direção aqui, ó, você mede assim e faz no mesmo local mais dois pontos juntos, tá? No meu caso, eu medi aqui, é no próximo ponto, no próximo espaçozinho, ó. Então, aqui eu faço dois pontos juntos, ó. Fiz um, vou fazer mais um. Pronto. Agora a gente corta o fio, tá? Puxa ele todo aqui, ó, e vamos finalizar. Você vem aqui em cima, ó, pra finalizar, você vem aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui assim, puxa esse fio pra cá, pra trás, e volta com ele aqui, ó, pra gente finalizar essa última correntinha. Ó, tá vendo? Essa correntinha aqui, eu venho por trás dela, pego no elinho de trás, entro no meio dela, tá? Puxa o fiozinho novamente e pôr dentro dela aqui pra trás. Pronto, assim a gente finaliza, ó. E fica tudo certinho, tá vendo? O arredondado igualmente, a outra lateral. Finalizamos, tá? Agora é a hora de você esconder todas essas pontinhas de fios, ajeitar com as mãos o corpo da sua peça, e a gente vai pra montagem, né? Finalizações, tá? Ó, após ajeitar com as mãos, esconder todas as pontinhas de fios que restaram. Esse aqui é o corpo da nossa bolsa de crochê com fio de malha da nossa clutch. Olha como é diferente e é simples essa trama, mas é linda, ó. Vejam só. Esse fio que eu tô usando aqui é o fio da Fischer, tá? Vou deixar exatamente o link dela aqui embaixo na descrição pra vocês, com cores lindas, tá? Então, é só você acessar o link aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá? Pronto, finalizamos o corpo, tá? Por completo da nossa clutch de crochê com fio de malha, tá? Agora, a gente vai fazer o fechamento das laterais, né? Essa parte aqui de baixo, onde foi o nosso começo, das primeiras correntinhas iniciais, se ela ficar um pouco mais larguinha do que aqui, ó, o final, não se preocupa, tá? É assim mesmo. Então, aqui agora, ó, com o corpo da nossa bolsa, né, da nossa clutch virada pra cima, a parte direita dela virada pra cima, assim, a gente vai começar a fazer o fechamento. A parte aqui de baixo, ó, que foi logo do início do nosso trabalho, que você faz assim pra ver o tamanho que você quer, né, do espaço interno da sua bolsa, da sua clutch. E a outra parte é a aba, tá? E a gente vai fechar as laterais pelo avesso, tá bom? Então, você vê aí o tamanho que você quer deixar pra parte interna, e vamos começar a fechar as laterais com pontos baixos normais, simples também, tá bom? Ó, vou começar por essa lateral aqui, ó, eu medi direitinho, tá? Eu amo trabalhar com esse fio mais fino também, e o da ficha eu gosto bastante, tá? Eu acho um fio tão legal pra ser trabalhado, e ele fica, ele deixa a peça muito, é... muito delicada, sabe? Eu amo. Então, aqui, ó, vou começar a fechar a minha primeira lateral, medi direitinho, tá? Ó, pego aqui, ó, uma correntinha de um lado, uma correntinha do outro lado, que corresponde na mesma direção aqui, tá? E começo o fechamento com pontos baixos normais. Ó, puxei o fio, faço ponto baixo normal. Ó, virei aqui pra ficar melhor pra você ver, puxei meu fio, ó, prendo aqui pra não repuxar. Puxei, fecho ponto baixo. Pronto. Vou pra outra correntinha aqui, ó, pego uma correntinha desse lado, a outra do outro lado, que corresponde na mesma direção, e faço ponto baixo normal. Ó, e assim vou indo, tá? Correntinha de um lado, correntinha do outro lado, que corresponde na mesma direção as duas, e vai fazendo pontos baixos. Ó, dessa forma aqui. Até o último par de correntinhas, tá? Que fica lá embaixo. Quando chegar lá, eu volto com você. Mas, vai fazendo ponto baixo até o último par de correntinhas, ó. Que é aqui, ó, uma do lado, tá? Aqui, outra do outro, e sempre sobra uma no meio, é normal, tá? Ó, cheguei aqui, tá? Tenho uma correntinha desse lado, outra do outro lado, o último parzinho, ó, e sempre sobra uma no meio. Aqui a gente finaliza essa primeira, esse primeiro fechamento dessa primeira lateral, tá? Pronto. Finalizou, corta o fio um pouquinho aqui, ó, um pedacinho. Tira ele todo, tá? E esconde aqui por baixo, ó. Por dentro das laçadinhas aqui por baixo, tá? Do mesmo jeito, você faz na outra lateral, tá? É, ajeita direitinho pra não ficar um lado torto e o outro lado maior, tá? Ajeita direitinho pra ficar tudo retinho, assim, ó. E os lados não ficarem diferentes, tá bom? E faz o mesmo fechamento. Pega uma correntinha do lado, outra do outro lado, que corresponde na mesma direção, e vai fazendo pontos baixos até o último par de correntinhas aqui embaixo, tá? Prontinho. Depois de fechar as duas laterais, você coloca a sua mão aqui, ó, por dentro, tá? Bem no meio, assim, e começa a desvirar, sem medo, tá? Porque se você fez de forma bem segura esse fechamento, não tem por que ter medo, tá? Começa a desvirar, tá? Bem direitinho, vai utilizando as mãos pra ajeitar todos os cantinhos, e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, depois de desvirar, ajeitar, tá? É, pra que ela vá tomando forma, é preciso que a gente ajeite com as mãos, tá? E ela ficou assim, já linda, ó. É como eu falei, o fio também, que você utiliza, faz muita diferença. Esse fio da Fischer, que eu utilizei, ele tem uma espessura mais fina, então ele faz com que a peça fique mais delicada. Então, a peça realmente fica linda, sabe? Fica com esse arzinho de delicadeza, de sofisticada, sabe? Então, aqui, ó, ajeitei tudo. Vejam só como ficou linda. A parte da aba tá aqui, ó, e quando a gente vira, fica essa perfeição. Olha que coisa mais linda, minha gente. Tanto com a aba virada, ó, vejam só, atrás, fica toda perfeita. Quanto com a aba aberta, ela fica linda, lindíssima, tá? É, o espaço interno, quem vai decidir é você, eu também o que deseja. Pode fazer mais corrente também, pra sua bolsa, pra sua clã ficar maior, tá bom? E é isso, ó. Está totalmente quase pronta. Agora, você vai colocar a sua etiqueta, a alça que você vai utilizar, o fecho, tá? Nesse tipo de peça, você pode usar o fecho costurável, com linha e agulha mesmo. Aquele, é, de ima, sabe? Costurável. Pronto. E você também pode utilizar o fecho imantado em corino, que eu amo. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui acima, nos cards, pra vocês, como é que eu coloco esse tipo de fecho nas minhas peças, tá? O vídeo tá bem completinho, vou deixar aqui acima, tá bom? E é isso, vou finalizar a minha aqui, do jeito que eu quero, e já volto pra mostrar ela, finalizar a dérmia, tá bom? E olha só que linda que ficou, com alguns materiais de finalização super simples, tá? Claro que você pode colocar mais, alguns outros materiais, que valorizem ainda mais, que agregam ainda mais valor à sua peça, mas a minha eu trouxe bem simples. Coloquei aqui, ó, a etiqueta, ó, da todo, né? É, um diferencial já. Coloquei também a alça, ó, com argolas articuladas, tá? E aqui dentro você coloca o seu fecho. Não vou colocar aqui, mas você coloca, tá? Conforme o vídeo que eu deixei aqui. Eu vou deixar aqui, novamente, em cima, nos cards pra vocês. Aí você aplica o seu fecho, tá bom? É importante que o seu fecho seja da cor, da mesma cor dos materiais de finalização, que, ao todo, compõe a sua peça. No meu aqui, o meu fecho seria, no caso, se eu tivesse colocado na cor, é, niquelado, tá bom? Igual aos demais materiais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Olha só que coisa mais linda. É muito simples essa trama, muito rápido e fácil de fazer, mas não deixa de ser linda. Uma cutie ou uma bolsa transversal, né? Ou até mesmo uma carteira de mão de crochê com fio de malha, belíssima, super elegante, super culta, sabe? Delicada. Eu amei. Amei o resultado demais, tá? Espero que você também tenha gostado muito. Deixa o teu like, tá bom? Compartilha, comenta. Ó, olha as laterais como fica lindinhas também, ó. Tanto uma como a outra. Tá vendo? E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, tá? E se fizer, me marca no Instagram. Mesmo nome do canal é o meu nome do Instagram, arrobafeitamamporeza. Beijão, até o próximo vídeo. E é isso, bye bye!